Oi, amadas e amados do canal Vilma Faria, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje, nessa manhã, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui, para estar gravando mais uma vez, para nós, hoje, vamos estar falando sobre essa belezura aqui, que é uma plantinha bem simplesinha, mas que tem sua beleza natural. Essa plantinha aqui, ela se chama Epileia evolucrata, é o nome científico dela, e o nome popular é planta da amizade. Ela recebeu esse nome de planta da amizade, por ela ter o desenvolvimento bem rápido. É uma plantinha que você destaca um pedacinho dela assim, um galinho dela assim, e coloca no substrato, e ela já, assim, com menos de uma semana, ela já desenvolve, a folha já fica viciosa, e ela pega com bastante rapidez, uma planta que cresce, ela estende. Então, essa planta pode ser plantada em vasos pendentes, vasos de parede, ou então, até mesmo com um tapete, né, pode ser plantada como trepadeira. É uma planta que estala na parede, se você quiser. É muito, ela tem as folhas durinhas, parece folha de plástico, né, com essa enrugadinha, com essa coloração bonitinha, e sai entre as folhas dela um raminho que é da cor esverdeada, que se parece uma florzinha, que eu creio que é a florzinha dela, né. Ela floresce bastante na época da chuva, pessoal. Aí, na seca, ela não floresce muito, não. Uma planta que gosta de meia sombra, você pode deixar ela num local onde ela pega um sol de manhã e uma sombra à tarde. Ela aprecia esses dois ambientes, né, e o local clarinho. É uma planta que você pode estar regando ela um dia sim, um dia não, ou talvez até duas vezes na semana, porque ela suporta a terra seca, por mais que ela tenha essa folhinha assim, durinha, parecendo plástico, a estaquinha dela é molinha, essa suculenta. Então, ela aguenta, se você chegar a esquecer de regar ela uma semana, ela não vai, você não vai perder ela, né. Ela pode até ficar feia, desnutrida, mas quando você rega ela novamente, ela volta a ficar viçosa. Você pode estar plantando ela num substrato orgânico, ela não necessita de adubação, muita adubação química. Plantou terra vegetal, esterco, né, bovino, misturado com areia de construção. Um pouco também de farinha de osso, que a gente põe, que ela também, como se diz, ela é filha de Deus, né. Então, a gente põe a farinha de osso para ela poder ficar bonita. Mas essa minha aqui não tem farinha de osso nela, né, porque ela é pequenininha. Então, eu não ponho, ela está nesse vasinho de cerâmica, que ela se deu muito bem. Eu penduro ela na parede. Então, eu quero estar fazendo mais vaso pendente dela, pessoal, porque ela pega com muita rapidez. Então, essa planta, eu ganhei uma muda dessa plantinha, da Amada, da Amadinha Sandra. E ela, eu plantei ela nessa vasinho pendente, e eu vi que ela desenvolveu com muita rapidez. E dela, eu já fiz várias mudas para as pessoas que me pedem. E pega rapidinho, né, ela enraiza, assim, dentro de três, cinco dias, ela está enraizada já. E já fica viçosa. E muito linda, né. E eu vou estar mostrando aqui para vocês os vasinhos que eu já fiz de muda delas. Está aqui os vasinhos, né, que eu faço. As mudinhas dela. Super facinho, pessoal, de fazer. Mas para você pegar o vasinho e colocar, encaixar a mudinha dela aí, né, a estaquinha dela, que ela já forma essa planta bonita, olha, como ela é viçosa. Então, aí na sua casa, tem muitas Amadinhas que deixaram o recado aí, falando que tem, um comentário aí, falando que tem ela, mas não sabia o nome. O nome dela é Flor da Amizade, né, foi o que eu encontrei. Muitas pessoas chamam ela também de Véu de Noivo, mas ela não é a Véu de Noivo. A Véu de Noivo é outra. Eu tenho a Véu de Noivo aqui, inclusive eu já fiz um vídeo dela aí. Essa aqui é a planta da amizade, por ela ser assim. Quando você planta ela, ela já vem rápido e já se dá bem naquele local que você põe ela e fica bonita assim, olha. E tem o nome científico, que eu falei, é Epilé Evolucrata, né? E você pode estar fazendo várias mudas, viu, pessoal? Patrícia, viu, Patrícia? Um beijo no seu coração, viu? Você pode estar fazendo da sua plantinha aí várias mudinhas. Plantando num vaso pendente ou até mesmo num muro da sua casa, né? Onde você vê que ela vai se adaptar. E curtir sua plantinha aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um vídeo que eu não quero que ele fique muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero mandar um abraço para a dona Maria Helena. Viu, Maria Helena? Um beijo no coração da senhora lá do estado da Bahia. E um beijo para vocês, Baiana, aí, tá? Para a Ketane. E para a senhora e para toda a sua família que está inscrita aí no meu canal. Um beijo no coração de cada um de vocês. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem um like aí para mim, viu? Compartilhem o vídeo, se inscrevam. Compartilhem o vídeo com seus familiares, pessoal. Pede eles para se inscrever. Vai me ajudando aí, viu? E Deus recompensará vocês de tudo, viu? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero deixar vocês com Deus, né? Mais uma vez com Deus. E um beijo no coração e até o próximo vídeo.